enfrentar esse problema do topology e juntar os esforços nesse sentido. A gente passa para o próximo palestrante, então. Eu chamo aqui o Rafael Lopes da Silva, que possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia da Computação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é tecnologista em informações geográficas e estatísticas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Tem experiência na área de geossciências, com ênfase em cartografia, sistema de informação geográfica e infraestrutura de dados espaciais. Bom dia a todos. Agradecendo aqui o convite do George. Nós teríamos também a participação do Marcelo Maranhão, da coordenação de cartografia, que teve imprevisto e não pôde participar. E a nossa apresentação, ela está focada em qual o impacto do uso do software livre na diretoria de geossciências do IBGE. A gente tem lá várias diretorias. A diretoria de pesquisa, ela também utiliza alguns softwares livres, principalmente no catálogo de metadados estatísticos. Mas o foco aqui vai ser da diretoria de geossciências, que a gente já tem uma boa quantidade de projetos para apresentar. E nós, hoje, na estrutura do IBGE, primeiro eu vou fazer um sumário aqui, mas eu vou falar um pouquinho dessa estrutura da diretoria de geossciências, hoje. Mas essa estrutura, ela é uma estrutura que já vem funcionando há muito tempo, teve alguma reformulação mínima, o caso da gerência que eu trabalho hoje, que é a gerência de geoinformação e tecnologia, que foi criada no ano passado, e que, particularmente, ela trata de assuntos relacionados à gestão do Diretório Brasileiro de Dados Geospaciais, que é uma responsabilidade do IBGE com a INDI, por decreto. A gente tem toda a parte de tecnologia de informação da diretoria, que a gente trata internamente, em conjunto com as coordenações, dando esse apoio às coordenações, aí eu vou mostrar aqui o organograma da diretoria. E a gente tem uma área que a gente está buscando criar, que é de prospecção de tecnologias voltadas para software livre. que a gente tem a participação do Rogério Borba, que está aqui na apresentação junto comigo, ele montou essa apresentação, até ele iria apresentar alguma coisa junto aqui, mas a gente decidiu que eu apresentaria toda essa palestra. E eu vou falar rapidamente de uma contextualização, mostrando um pouco de como o IBGE trabalhava e como ele está trabalhando hoje, e onde a gente gostaria de chegar, e vai chegar. No segundo item, eu falo do organograma da diretoria de geossciências do IBGE. Falo também, vou reforçar aqui, que a gente tem uma parceria muito boa com a diretoria de informática, que é uma outra diretoria do IBGE. No item 3, como o foco aqui, que é um evento muito importante, a gente está feliz de estar participando para mostrar como está sendo o trabalho lá internamente, eu busquei seguir essa estrutura, esse organograma da diretoria. Então, a gente vai falar de alguns projetos da coordenação de cartografia, da coordenação de geografia, de estruturas territoriais, de recursos naturais e estudos ambientais, e da coordenação de geodésia. São as cinco coordenações que estão dentro da diretoria. E depois eu vou falar de um item importante, que é legal a gente ver aqui também a reclamação, em cima da CONCÁ, em cima da INDI, da gente ver que as pessoas querem o fortalecimento, e a gente quer esse fortalecimento, que a gente precisa desse fortalecimento. A gente vai ter a apresentação aqui do pessoal do Ministério do Planejamento amanhã, sobre a INDI. E, assim, a gente tem um esforço grande, a gente sabe que a INDI é de todos, todas as instituições participam nessa infraestrutura, mas é interessante a gente ver, nas apresentações de ontem, que no final sempre tem um item falando, não, eu estou seguindo o padrão da INDI, eu estou seguindo o padrão da INDI. Então, o que falta para a gente integrar com a INDI, de fato? Até porque a gente fala de IDE, e necessariamente a gente está seguindo os conceitos, os padrões que são recomendados por essa IDE. Então, é legal também ver que as pessoas estão caminhando para isso, em algumas instituições obrigatoriamente, por decreto, outras e pelo ponto positivo de você ter uma infraestrutura de dados especiais consolidada no nosso país. Então, eu falo especificamente do nó do IBGE, que é só um nó dentro dessa infraestrutura, apesar de ele estar fazendo a gestão desse Diretório Brasileiro de Dados Espaciais, o IBGE também é um nó, como qualquer outra instituição. E algumas considerações finais. Então, aqui, o IBGE, contextualizando aqui, o IBGE tem na sua produção de informações geospaciais o uso de software proprietário. Em todas aquelas diretorias, a gente tem o uso, ao longo do tempo a gente adquiriu várias licenças, atualizações, e hoje a gente está buscando um pouco essa mudança. Ah, vamos abandonar, não é questão de abandonar, mas a gente tem inserido o uso do software livre e acaba entrando num processo de transição. Só que, para isso, a gente precisa identificar em quais processos a gente pode utilizar esse software livre, que vai me garantir a mesma qualidade que a gente vem elaborando os trabalhos do IBGE. Então, a gente tem também uma necessidade de racionalizar e otimizar os recursos orçamentários. Lembrando, até como o Jorge mesmo comentou, o foco não é, ah, eu vou gastar menos com software. É saber usar aquele orçamento e vislumbrar que aquele orçamento que você está colocando para uma aquisição de um software proprietário, você pode investir num desenvolvimento de software livre. E vai te atender naquele momento que, a longo prazo, vai te dar resultados bons em relação a esse item de recurso orçamentário. A gente sabe que existe uma recomendação no governo federal no uso do software livre. A gente fala aqui de software livre, aí vem o software público. Eu acho muito legal o portal do software público. A gente visualizar, a gente acaba vendo o que as instituições estão desenvolvendo e disponibilizando, porque é só você ir lá usar. A gente tem um exemplo do próprio GPWeb, que é voltado para projetos, que é um sistema fantástico para gestão e controle de projetos, de qualquer área, de qualquer instituição. E está lá a versão livre para você utilizar. Esse é um exemplo lá do software público. Então, o que o IBGE está buscando? A gente busca implantar o uso do software livre na nossa produção. Na produção dessas informações geospaciais. Para isso, a gente tem que identificar quais os processos que podem ser utilizados nesse tipo de plataforma. e focar nesse investimento de software livre, que eu vou falar mais na frente algumas coisas que já foram investidas em desenvolvimento, mostrar algumas plataformas que foram construídas. E o IBGE já vem seguindo essa linha na área de desenvolvimento de software livre. E com isso, para executar esse tipo de processo, a gente tem uma parceria muito boa com a diretoria de informática. Eu quero lembrar também, a gente tem dentro dessa diretoria de informática uma coordenação de administração de banco de dados, onde tem uma equipe que é para assuntos de geossciências, como a gente tem uma equipe também, que é para assuntos da estatística, de pesquisa. Então, eles atendem a toda a diretoria. Então, nessa parte de desenvolvimento, a gente acaba fazendo essa parceria. A gente tem, nas geossciências, também pessoas que são analistas de sistemas. O próprio Rogério é um analista de sistema e trabalha lá com a gente. A gente tem a Sônia, que está aqui também participando do evento, que é também da nossa equipe. Então, a gente tem um contato direto com essa diretoria de informática, que viabiliza muito a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, para isso acontecer. Aqui, rapidamente, falando da diretoria de geossciências, a DGC, que é chamada DGC, a nossa diretoria de geossciências, ela é responsável pela produção de informações territoriais básicas e sistemáticas, além das análises espaciais integradas. Ela subsidia ações de planejamento de governo e revela à sociedade o retrato do nosso país, de dimensões continentais, a partir do trabalho multidisciplinar realizado nessas áreas de produção que eu comentei ali, e a gente vai detalhar um pouquinho na frente. Ela pode fornecer elementos necessários ao planejamento governamental e à sociedade para um eficiente gerenciamento do nosso território nacional. E, ao longo dos anos, ela procura incorporar justamente as metodologias e recursos tecnológicos capazes de agilizar e melhorar a qualidade dessa produção. Então, esse investimento vem sendo feito. E, falando agora do organograma da diretoria, não é do IBGE, o IBGE é formado por diretoria de informática, diretoria de geossciência, diretoria de pesquisa, a diretoria executiva e duas coordenações gerais, que são a coordenação geral do Centro de Documentação e Disseminação de Informações e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. E, dentro da diretoria, a gente tem o seguinte organograma, que é a coordenação de cartografia, onde a gente tem os trabalhos, os projetos voltados para a elaboração das bases contínuas, das cartas topográficas, dos modelos digitais de terreno, da parte de censureamento remoto. Então, todo esse trabalho é feito lá na coordenação de cartografia, que hoje é onde o Marcelo Maranhão trabalha, que tem um contato direto com o IBAMA, com o INPE. A gente tem a coordenação de estruturas territoriais, que é o pessoal que trabalha com os limites político-administrativos e a base territorial para ser utilizada para o censo demográfico e outras pesquisas. A gente tem a coordenação de geodésia, onde saem os trabalhos voltados para o sistema geodésico brasileiro, os modelos geoidais. Então, todo esse trabalho é feito lá, a parte de rede planimétrica, rede altimétrica, rede brasileira de monitoramento contínuo. A coordenação de geografia, onde a gente tem os trabalhos voltados para o Atlas Nacional, trabalhos que eles utilizam insumos das pesquisas para gerar os mapas e os cartogramas, e a coordenação de recursos naturais e estudos ambientais, onde o pessoal trabalha com os mapas de vegetação, mapas de geomorfologia, de geologia. Então, tem todo um trabalho lá de mapeamento de uso e cobertura da terra. E ela possui, a diretoria possui quatro gerências estratégicas. É a gerência GDI, de documentação e informação. É a gerência de planejamento de serviço, que trata da parte orçamentária da diretoria. A GLGC, que é só o pessoal de campo, as equipes que vão a campo fazer o trabalho, dando apoio às coordenações, que é a gerência de levantamentos geodésicos e cartográficos. E a gerência de geoinformação e tecnologia, que é essa que eu já falei, que nós trabalhamos lá. Além disso, a gente tem as pontas, que são as unidades estaduais. Nós estamos presentes em todos os estados. E em seis deles, a gente tem as gerências de recursos naturais e as gerências de geodésia e cartografia. Em todas as unidades, a gente tem uma supervisão de base territorial. Então, aqui a gente começa a falar os projetos. A ideia aqui foi o quê? Mostrar quais os softwares livres que estão sendo utilizados em toda essa gama de projetos que o IBGE desenvolve. Então, a gente tem a base cartográfica internacional milonésio, onde ela está padronizada de acordo com a EDGV. Aqui eu não vou focar na estrutura de dados espaciais. Mas ela está em post-GIS e é usado o quanto-GIS. Opa, desculpa, QGIS. É só uma brincadeira, porque na verdade a gente usa ainda muito o nome e agora é QGIS e está definido. A gente tem um exemplo da base cartográfica. 1 para 250 mil, que segue também, até mantive ali, o padrão da IDGV, que é um padrão que já existe, vai completar 10 anos no ano que vem, a sua segunda versão. O banco de dados é o post-GIS e o software livre é o QGIS. A gente também tem um uso de software proprietário nessa produção, mas a gente se utiliza dessas ferramentas continuamente. E aqui é só um exemplo de como está a utilização voltada para 250 mil, para esse projeto, que em 2011 já foi publicado um manual técnico de geosciências, onde a gente tem um manual de procedimentos técnicos para fiscalização, controle de qualidade e validação da base cartográfica contínua, 1 para 250 mil, isso em 2011. E já no manual já está se utilizando a versão do QGIS, desde 2011. Outros projetos a gente tem na coordenação de cartografia, que é a base contínua 1 para 100 mil, e a gente tem um projeto, que é a base cartográfica contínua do Estado do Rio de Janeiro, que está em desenvolvimento, que é uma parceria junto com a Secretaria de Meio Ambiente, e também está sendo utilizado o POST-GIS e o QGIS, tudo de acordo com o padrão da IDGV. Outro item que a gente fez questão de colocar, eu falei com o Luiz Mota, porque tem uma parceria legal que está sendo feita, um trabalho que está sendo feito, que é o INPE, o IBAMA, para criar um catálogo nacional, que seria o ideal, mas esse trabalho que foi desenvolvido, que é o catálogo de imagens pelo Luiz Mota, ele já está sendo aplicado também internamente lá no IBGE. O pessoal da ponta já tem como acessar as imagens muito facilmente, a gente sabe que o plugin é fantástico, então o pessoal adaptou lá com as nossas imagens, e internamente a gente já está utilizando esse trabalho que foi desenvolvido pelo Luiz Mota. Na coordenação de geografia, a gente tem um trabalho interessante, quem quiser acessar tem um link aqui, aqui embaixo, que é a plataforma do Atlas Nacional do Brasil. Quando você entra nesse link, num primeiro momento você acessa as pranchas desse Atlas. você vai acessar lá em PDF essa documentação, e ali em cima tem um itemzinho que é analisar mapas. Então foi desenvolvido um visualizador no Open Layer, e você consegue trabalhar com aqueles dados que estão nas pranchas. Então você tem aqui, ele entra direto nessa ferramenta, e aí você consegue consumir também outros serviços, você tem uma visualização ali básica para essas informações geospaciais, mas você também consegue consumir outros serviços, indo na aba aqui de outras fontes, na hora que você quer personalizar o seu mapa, porque você pode criar o seu mapa e plotar o seu mapa. E o trabalho foi desenvolvido com o Open Layer, e ele acessa o geosserviço pelo GeoServe, acessa também, a gente tem acesso aos metadados, utilizando o GeoNetwork, e o banco que está por trás disso é o PostGIS. Na coordenação de estruturas territoriais, a gente tem um projeto QGIS nas agências, então está sendo incorporado para o trabalho da base territorial, o uso do QGIS, e esse projeto visa desenvolver ferramentas específicas para esse trabalho de atualização da base territorial, capacitar as unidades estaduais e suas agências para o trabalho de edição e atualização contínua dessa base territorial, e minimizar a dependência de licenças de uso de software proprietário no Brasil para os trabalhos da base territorial. Então, aqui a gente tem um fluxo, eu não vou me prender no fluxo, mas é só para mostrar, esse fluxo foi, a gente fez essa apresentação em conjunto com as coordenações, e a coordenação de estruturas territoriais enviou esse fluxo, que é um fluxo interessante, porque onde tem azul ali, é o uso do SISMAP, que foi desenvolvido em plataforma proprietária. E hoje, isso tudo aqui era azul, e hoje está sendo incorporado nas agências o trabalho com o QGIS. E a coordenadora de estruturas territoriais tem a ambição de, futuramente, essa plataforma estar desenvolvida em plataforma livre, em software livre, que é justamente para atender a atualização da base territorial, que é um trabalho enorme, que é desenvolvido pelo IBGE. Então, aqui são alguns plugins que foram desenvolvidos pelas próprias unidades, tem a unidade envolvida aqui no desenvolvimento, que é o pessoal da própria casa. Nós também temos o analista em geoprocessamento, isso ajuda demais, inclusive a gente tem nas pontas também. Um exemplo ali é o gerador de projeto, não vou focar em todas, mas o gerador de projeto ajuda a agência a usar o QGIS offline, em desktop, faz o trabalho e depois a gente alimenta o banco. Mas aquilo ali já gera o projeto da área de abrangência que a agência vai trabalhar. Ajudou muito nesse trabalho. Parece ser simples, mas é uma coisa que a gente tem que focar nisso. É o que ajuda para acelerar o nosso processo de produção. Na coordenação ainda de estruturas territoriais, isso aqui é só um exemplo da base municipal montada para a agência trabalhar. Tem também um acesso a geosserviço, então estão trabalhando com acesso de geosserviço para o repositório das imagens, para trabalhar para a base territorial. Isso aqui é só como exemplo. Na área de recursos naturais e estudos ambientais, a gente tem um trabalho que é o projeto de mudança na cobertura e uso da terra, que está em desenvolvimento. É um trabalho que veio lá das cartas antigas que eles trabalhavam em microstation, que até dói um pouco o coração de falar. Mas que ele vem se atualizando, a coordenação vem se atualizando, e hoje esse trabalho, também em parceria com a diretoria de informática, também está sendo desenvolvido já em banco de dados, por XGIS, e futuramente a gente vai verificar essa evolução. Aqui é só um trabalho de desenvolvimento de um portal interno da geodésia, que ela trabalha com o bootstrap, o PHP e o servidor Apache, para cartogramas dentro da área de geodésia, ainda não tem nenhuma perspectiva de externar isso, esse trabalho está em desenvolvimento, é muito inicial. E aqui é o nó do IBGE, na Índia, que é o quarto item. Lembrando que esses trabalhos, a gente pincelou alguns, a gente tem outros trabalhos desenvolvidos dentro da casa, mas também é legal mostrar que a infraestrutura que está sendo utilizada, em sua boa parte, é a software livre. Também não vou me apegar em falar de infraestrutura nacional de dados espaciais, que a gente tem a apresentação do Ernesto amanhã, mas aqui vale a pena a gente mostrar o nó do IBGE, que segue todos os padrões que são recomendados na infraestrutura nacional de dados espaciais, que é o nosso catálogo de metadados geospaciais, usando o GeoNetwork, e o PostGIS, como banco de dados. Qualquer aplicação que é desenvolvida, a gente consome o metadado direto por esse catálogo. A gente tem um catálogo de geosserviço, que a gente usa o GeoServe e o PostGIS, isso aqui é o que está por trás do nosso nó do IBGE. E a gente sabe do visualizador da Índia, cabe aqui a gente falar que foi um desenvolvimento do IBGE, e esse desenvolvimento foi utilizado o OpenLayer, que é o visualizador que todos usam. O Ernesto deve falar também dessa parte do visualizador, mas é uma plataforma hoje, que foi desenvolvida, baseada em software livre. Inicialmente se utilizou do I3Gel, mas por algum motivo decidiram desenvolver uma aplicação própria em software livre também, e é a que é usada até hoje. Então, nas considerações finais, é a última, o último slide, a gente tem o uso do software livre, ele está institucionalizado no IBGE, a gente já usa ele na produção das informações geospaciais. O QGIS é um exemplo, em alguns processos é utilizado o QGIS, o PostGIS é outro exemplo. A gente tem uma missão de identificar, que é o que vem sendo feito, os processos que são utilizados na produção, e que podem ser executados com software livre. É bom destacar aqui a parceria que a gente tem, muita gente às vezes fala, mas eu ainda não tenho equipe, eu vou contratar. Hoje a gente tem um, eu considero uma vantagem enorme, que é essa parceria com a diretoria de informática, a gente tem o pessoal lá que trabalha em conjunto com a gente. A prospecção de novas tecnologias que vem sendo feita, a nossa área mesmo está estudando a parte de Docker, o Rogério pode até explicar melhor se quiser, quer explicar um pouquinho, pouca coisa? A gente está usando uma tecnologia chamada Docker, que é para trabalhar com containers. na verdade, a gente está, por exemplo, pegando o GeoServer, e está distribuindo o GeoServer, em vários containers. Então, isso é uma ideia de poder distribuir o GeoServer, em vários setores lá dentro do IBGE. Por exemplo, nós temos cinco coordenações, então nós temos cinco dockers, lá rodando em Linux. E a gente também está estudando o REST. A gente está trabalhando com o GeoJSON e REST. Então, é uma coisa que a gente está estudando e está desenvolvendo ainda. E aqui, a gente deixa a última consideração final, que é, a gente segue as recomendações e adoções dos padrões de interoperabilidade do governo eletrônico e da INDI, o que a gente busca sempre seguir. E queria agradecer, agradeço o convite novamente, e obrigado pela atenção. Obrigado, Rafael. O IBGE é uma outra potência na área geospacial que a gente tem no Brasil. A gente passa, então...